Boa tarde, estamos iniciando a transmissão do webinar ProQualis de outubro, cujo tema é a prevenção do tromboembolismo venoso. A equipe do Centro Colaborador para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente ProQualis dá as boas-vindas aos participantes via web e ao doutor Marcelo Basso Gazana. O doutor Marcelo Basso Gazana é médico, graduado pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pneumologista, mestre e doutor em Ciências Pneumológicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente é preceptor da residência em pneumologia do Serviço de Pneumologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e chefe do Serviço de Pneumologia e Cirurgia Torácica do Hospital Moinhos de Vento. Coordenador da Comissão de Circulação Pulmonar da Sociedade Brasileira de Pneumologia. Agradecemos ao doutor Marcelo Basso Gazana sua vinda de Porto Alegre e sua disponibilidade para compartilhar sua experiência sobre a prevenção de tromboembolismo venoso, tema muito relevante para o Programa Nacional de Segurança do Paciente. Ao término da palestra passaremos a discussão a partir das perguntas enviadas pelos participantes do webinar. Passa a palavra ao doutor Marcelo. Muito obrigado pelo convite para poder participar dessa importante atividade em relação à segurança do paciente. E não há dúvida que a prevenção do tromboembolismo venoso é uma das etapas fundamentais para a gente reduzir a morbilidade dos pacientes no seu ambiente hospitalar. Durante a minha apresentação eu dividi ela em quatro etapas. Falar um pouco de contextualização da situação do tromboembolismo venoso, estratificação de risco, medidas prospiláticas disponíveis e, por fim, a implementação das estratégias em relação à profilaxia da tromboembolia venosa. Em relação à contextualização, é fundamental a gente primeiro definir o nosso tema. Então, a tromboembolia venosa, na verdade, é a doença que engloba dois polos. A trombose venosa profunda e a tromboembolia pulmonar. A grande maioria dos casos de tromboembolia pulmonar vem de trombose venosa profunda do sistema venoso iliofemoral. Eventualmente, da panturrilha, que progride até o sistema iliofemoral e depois vai provocar a embolia pulmonar, que é a situação realmente mais grave que pode levar o paciente ao óbito. Em situações um pouco menos frequentes, a gente pode ter tromboembolismo venoso nos membros superiores, que hoje em dia vem crescendo pela questão da complexidade dos pacientes, uso de catetres venosos, intervenções e, mais raramente, outros sítios como trombose do seio sagital, trombose porta ou trombos em cavidades cardíacas direitas. Aqui a gente tem o espectro da trombose venosa venosa. Então, a gente tem um grande número de pacientes que têm trombose venosa profunda assintomática. Desses, um percentual vai ter a trombose venosa profunda com sintomas. E um percentual menor vai ter embolia assintomática e depois assintomática. E alguns, infelizmente, vão acabar tendo tromboembolismo fatal. A tromboembolia pulmonar tem uma letalidade em torno de 30%, sendo que, em média, 11% dos pacientes vão falecer na primeira hora. E é uma morte, como nós vamos dizer ao longo da apresentação, prevenível. Porque a gente prevenindo o tromboembolismo venoso, a gente previne a mortalidade por essa doença. Em conjunto com as infecções nosocomiais, o tromboembolismo venoso é uma das principais causas de óbito nos pacientes hospitalizados. E um aspecto muito importante é que 50% desses óbitos ocorrem em pacientes com prognóstico favorável. Ou seja, o paciente não morreria da sua doença de base, mas acabou falecendo do tromboembolismo pulmonar. Um exemplo é um paciente jovem que vai ser submetido a uma cirurgia do joelho e acaba tendo uma embolia fatal. Ele não morreria por causa da sua doença principal, mas acabou morrendo de uma complicação prevenível. Que é o que a gente justamente quer evitar. Aqui a gente tem uma estimativa do tromboembolismo pulmonar nos Estados Unidos. E eu queria destacar basicamente onde está marcado em vermelho. Aqueles pacientes que morrem subitamente na primeira hora, mesmo quando eles estão dentro do hospital, muitas vezes a gente não consegue reverter esse quadro. Então a única forma de prevenir essas mortes é a profilaxia primária. É não deixar que a doença aconteça. E num outro espectro, a gente também tem um grande número de pacientes que a gente não pensa no diagnóstico. Porque tromboembolismo pulmonar tem sinais e sintomas muito inespecíficos. É um paciente com dispneia, por exemplo. E dentro da dispneia, um paciente com câncer, tem inúmeras causas. Uma delas é o tromboembolismo e nem sempre a gente vai investigar. Então aqueles pacientes que a gente não faz o diagnóstico, um terço deles vão morrer. Porque a gente não pensou em tromboembolismo e vai seguir então a história natural dessa doença. Que também é a única forma de a gente prevenir essas mortes, é evitar que a doença aconteça lá no início. A embolia pulmonar tem um impacto relevante na epidemiologia. Aqui no Brasil, a embolia pulmonar tem um tempo médio de internação maior que o do infarto. Maior que outros tipos de trombose, síndrome coronar, ou mesmo pneumonia. Então realmente eleva os custos relacionados à saúde. E da mesma forma, tem um impacto importante em relação à taxa de óbito. É maior que o infarto, é maior do que outra síndrome coronar aguda, do que pneumonia, do que asma. Então realmente é uma doença que se a gente pensar que é prevenível, a gente pode levar a uma redução importante dessa mortalidade. Vamos falar agora sobre a estratificação de risco. Então é o paciente que interna, e nós vamos ter que ver qual é o risco de embolia, tromboembolismo venoso. É importante aqui só destacar que não é o paciente que já tem tromboembolismo. É aquele paciente que ainda não tem, a gente está falando de prevenção de profilaxia primária. Isso aqui é uma compilação em relação aos cenários dos pacientes hospitalizados, quando ele não faz profilaxia. Então a gente pode chegar a situações, por exemplo, nos pacientes criticamente enfermos, de ter até 80% de trombose venosa profunda distal. E dessas, algumas vão progredir para proximal, em torno de 50%, e destes, em torno de 30%, 40% vão progredir para embolia, e um percentual desses para embolia fatal. Então realmente a incidência é muito alta em vários desses cenários, se a gente não faz uma profilaxia adequada. Existem vários fatores de risco bem conhecidos para tromboembolia. Eu resolvi destacar ali a imobilidade, porque é inerente ao paciente hospitalizado. Então, assim como a imobilidade é um fator de risco, e a maior parte dos estudos de profilaxia, eles incluem pacientes com maior risco de imobilidade, que têm maior imobilidade, a gente prevenir essa imobilidade, como vamos ver a seguir, é uma forma de evitar também o tromboembolismo venoso. Existe uma outra gama grande de fatores de risco, cirurgias, alguns tipos de medicamento, câncer, doenças clínicas. E esses fatores de risco, a gente pode dividir eles em pesos. Não é a mesma coisa ter varizes e ter uma cirurgia ortopédica. Então tem os mais fortes, que tem um risco relativo entre 5% e 20%. Por exemplo, cirurgias ortopédicas, cirurgia abdominal pélvica por neoplasia, gestação no terceiro trimestre, neoplasias avançadas ou metastáticas, e outros fatores de risco menores, como descompensação de DPOC, de ciência cardíaca, hipertensão e assim sucessivamente. Um fato importante é que a incidência de embolia, de tromboembolismo venoso, ela aumenta proporcionalmente ao número de fatores de risco que o paciente tem. Então, quando a gente olha aquela última coluna, onde o paciente tem 5 fatores de risco, praticamente 100% dos pacientes vão fazer um tromboembolismo venoso e não receber profilaxia. E no paciente hospitalizado, a gente sabe que a maior parte do paciente que foi admitido no hospital, ele vai ter pelo menos um fator de risco. Podemos dizer que quase todos os pacientes estão sobre risco de fazer tromboembolismo venoso, um risco razoável. Por isso, a recomendação de todas as diretrizes, tanto nacionais quanto internacionais, é que o paciente, no momento da admissão hospitalar, ele deve avaliar o seu risco em relação a qual é a probabilidade dele fazer um episódio de tromboembolismo venoso e receber, então, medidas preventivas proporcionais a esse risco. Por que a gente tem que estratificar o risco? Temos vários motivos. Obviamente, facilitar a estimativa do risco individual do paciente, favorecer a vigilância para eventos no grupo de alto risco, ou seja, naquele paciente, por exemplo, cirurgia erotopédica, se ele ficar com dispneia, eu vou pensar mais num tromboembolismo venoso, num tromboembolismo pulmonar, do que num paciente que internou para fazer, por exemplo, retirar uma lesão cutânea. Intervir nos pacientes de alto risco, com maior potencial de benefício em relação ao dano. E, por outro lado, também não fazer intervações desnecessárias no paciente de baixo risco, fazendo com que a relação dano-benefício seja menor. Obviamente, favorecer a custo-efetividade, e porque também nas recomendações das diretrizes, se preconiza fazer, então, estratificar o risco dos pacientes com vários dispositivos que a gente vai comentar. A gente pode fazer essa estratificação de várias formas presentes na literatura. Uma estratificação empírica, que pode ser muito simples, que é simplesmente o médico conhecer o paciente e estimar se ele acha que é baixo, médio ou risco. Embora isso possa ser simples e não ser uma curaça tão alta, já é melhor do que não estimar nada. Na medida que o médico pensa no risco, ele já está colocando o paciente em um grupo de menor risco, porque a gente está lembrando da doença. A gente tem estratificações feitas em opiniões de especialistas, em alguns consensos. Existem scores preditores de risco derivados de estudos retrospectivos e depois validados prospectivamente. A gente pode considerar também aqueles critérios de inclusão dos ensaios clínicos para profilaxia, como um critério de entrada de estratificação. E tem alguns modelos de decisão clínica, que na verdade, normalmente se usa através de softwares nos sistemas hospitalares. Em geral, quando a gente vai gerar uma evidência em relação ao tromboembolismo venoso, a gente deriva o score de uma amostra. Esse score derivado a gente vai validar em uma amostra diferente. E, idealmente, para a gente ter uma estratégia adequada, a gente tem que usar esse score versus a prática clínica habitual e mostrar que, usando o score, eu vou ter, sim, uma eficácia mais do que a prática do dia a dia. E isso é uma situação ideal. Quando a gente aborda os pacientes e faz as recomendações nas instituições, basicamente a gente divide os pacientes pelo seu contexto. Então, os pacientes clínicos, pacientes cirúrgicos ortopédicos e pacientes cirúrgicos não ortopédicos. Como é recomendado pelo guideline do ECCP, que foi publicado pela última vez em 2012 e está para sair de novo. Normalmente, eles atualizam a cada quatro anos. Que é uma revisão extremamente densa, de toda a literatura, uma revisão sistemática, muito bem feita. E que é onde se baseiam todas as outras diretrizes das outras sociedades. E que, nesse consenso do ECCP, eles dividem, então, um capítulo para cada uma dessas situações. Uma para o paciente clínico, uma para o paciente cirúrgico ortopédico e uma para o paciente cirúrgico não ortopédico. Começando pelos pacientes clínicos. Os pacientes clínicos, a gente tem uma grande dificuldade, que é uma população muito heterogênea. Eu coloquei aqui alguns exemplos, só para a gente entender essa problemática. Então, um paciente masculino, de 19 anos, que baixa com pneumonia e está em ventilação mecânica. Uma paciente feminina, de 78 anos, que baixa com AVC isquêmico, mas não tem paralisia dos membros. Um outro paciente masculino, de 41 anos, contra o meembolismo prévio e baixou por uma simples gastroenterite. Uma paciente feminina, de 63 anos, com câncer de mama, internada por uma quimioterapia eletiva. Um paciente masculino, de 58 anos, que internou simplesmente por uma exacerbação da DPOC. Uma paciente feminina, de 38 anos, que a internou por agudização da arteria de reumatoide. E um paciente masculino, de 24 anos, com miocardiopatia dilatada e incêndio cardíaca descompensada. Então, aquele último paciente, por exemplo, de 24 anos, com uma incêndio cardíaca grave, ele tem o mesmo risco de uma paciente feminina, que baixou por um AVC isquêmico sem paralisia. O que é o maior risco? Então, realmente é muito complexo essa estimativa. Para isso, foram estudados na literatura alguns scores. Esse aqui é o score de Pádua, que é para paciente clínico, propriamente dito, desse contexto. Que é, em geral, o mais utilizado na literatura. Então, ele tem características do paciente e vai dar pontuações, score proporcional a esse risco. Então, esses scores de alto risco são câncer em atividade, história de tromboembolismo prévia, mobilidade reduzida, trombofilia conhecida e assim sucessivamente. Se considera um paciente como alto risco, se ele tem quatro pontos ou mais. Se a gente olhar, simplesmente o paciente, por exemplo, ter câncer e ser obeso, já é suficiente para colocar ele num grupo de alto risco. Então, às vezes, a gente pode minimizar a situação. Esse é o estudo que mostrou uma evidência bem robusta do score de Pádua. A gente pode olhar na linha descendente os pacientes com alto risco que não estavam recebendo proflexia. 11% fizeram o episódio de tromboembolismo. E aqueles pacientes de baixo risco ou aqueles de alto risco que receberam proflexia tinham uma incidência muito menor, 32 vezes menor daqueles pacientes de alto risco que não receberam proflexia. Mostrando, então, o quão bom é o score preditor, tanto de risco, quanto para avaliar indiretamente a efetividade da proflexia. A gente tem um outro score para pacientes clínicos, que é esse score improve, que ele tem a vantagem de ter menos variáveis. Então, basicamente, ele usa quatro variáveis. Ter tromboembolismo prévio, ter trombofilia conhecida, câncer e idade acima de 60 anos. É importante, quando a gente vai escolher esses scores, que eles sejam aplicáveis, sejam práticos. Porque pode ser um score muito bonito, mas que as pessoas não usam. Então, quanto mais fáceis de usar e sejam amigáveis ao médico, aumentam a chance de que eles realmente sejam usados na prática clínica. E o improve veio nesse sentido. Existem outras formas, aqui é uma forma não sistemática, mas que, no final das contas, para o paciente clínico, ela pode ser mais próxima ao dia a dia. Então, dividido em situações de baixo risco, como doenças clínicas menores, onde a incidência é menos que 10%, por exemplo, a pneumonia não complicada, uma celulite, uma categoria de moderado risco, doenças clínicas maiores, onde a incidência vai entre 10% e 30% na ausência de profilaxia, por exemplo, doença cardíaca e pulmonar descompensada, câncer, ou uma situação de altíssimo risco, onde o risco de tromboembolismo é maior que 30%, por exemplo, a paralisia de membros inferiores por AVC, por uma imobilização prolongada, ou uma doença maior, e tromboembolismo prévio. Então, isso é uma forma mais simples, embora não tão específica, mas mais simples de a gente estratificar o risco. Em relação aos pacientes cirúrgicos, assim como a gente tem o PADO para pacientes clínicos, o score mais utilizado para pacientes cirúrgicos é o CAPRIN. Então, também, da mesma forma, ele usa vários números variáveis para a gente pontuar o risco, e o risco do paciente cirúrgico, e a profilaxia recomendada, ele é proporcional, então, ao número de variáveis que a gente marcou. A questão, realmente, dele é o trabalho que ele dá, considerando também que os médicos, quando fazem a diminuição do paciente, têm várias outras coisas a preencher. Então, ele parece, embora ele seja muito robusto, ele parece menos aplicável. Esse aqui é o estudo, então, que validou, em mais de 8 mil pacientes, o CAPRIN como uma boa ferramenta para estimar o risco do paciente com tromboembolismo venoso, que interna, para ver o seu risco de tromboembolismo venoso. É importante a gente estimar o risco do tromboembolismo, mas também é importante a gente estimar o risco do sangramento pela profilaxia, que, muitas vezes, impede, é uma barreira para que os médicos prescrevam, então, os anticoagulantes profiláticos. Do mesmo grupo do IMPROVE, que é o score do paciente clínico, também eles fizeram um score para risco de sangramento em pacientes que usam profilaxia. Então, é um estudo grande, enorme, com 15 mil pacientes prospectivos, e eles estimaram, então, as situações onde tem um risco maior de sangramento. Então, óbvio, o paciente já tem um sangramento muito recente, ou tem uma úlcera do denal ativa, ou está plaquetopênico, em ciência hepática, em ciência renal. O fato desse paciente ter esses fatores de risco, a gente não está dizendo que é contraindicação, isso é muito importante. É o risco de sangramento. E na decisão de dar ou não profilaxia, a gente tem que pesar o risco de sangramento versus o risco de tromboembolismo. Por exemplo, um paciente que já teve embolia, que faz uma cirurgia ortopédica de quadril, por exemplo, e tem plaquetas, por exemplo, em torno de 50 mil, é um paciente que eu, pessoalmente, tenderia a fazer profilaxia e monitorar. Porque ele tem um risco muito maior do que o risco de tromboembolismo, do que o risco de sangramento. Então, a gente não tem uma regra, uma receita de bolo, é tudo estimativa de risco, por isso que as ferramentas são importantes, mas é muito importante, ou também a experiência clínica do médico para tomar essa decisão final. Isso aqui, então, é esse score de risco de sangramento, mostrando que realmente com a pontuação de corte maior ou igual a 7, e menor que 7, a gente consegue diferenciar muito bem a questão da taxa de sangramento, e também consegue diferenciar os sangramentos maiores, que realmente é a nossa maior preocupação. Bom, falando das medidas profiláticas propriamente ditas, por que a gente faz profilaxia? Alguma dessas coisas a gente já discutiu agora no início da palestra, mas o primeiro delas é que a letalidade da embolia, uma grande parte dela, nos primeiros dias. Então, muitas vezes a gente não vai conseguir fazer o diagnóstico, e a única forma, realmente, como eu já tinha comentado, é evitar que a doença aconteça. O quadro clínico é específico, por exemplo, paciente com dispneia, com dor torácica, tem inúmeras causas. A gente sabe que fazer o diagnóstico de embolia não é fácil, não é todos os lugares que têm disponibilidade dos métodos, transportar o paciente, usar contraste, por exemplo. Naqueles pacientes que fazem embolia, que entram dentro de todo esse espectro, o tratamento da embolia também, embora seja eficaz, também é de risco, e o grande problema realmente é o sangramento. E aqui, no caso do tratamento da embolia, a dose é bem mais alta do que a profilaxia. E o principal, que a profilaxia tem já inúmeros estudos mostrando que ela funciona. Então, é um motivo, por que não fazer, se a gente tem estratégias que funcionam na prática. Apesar de ser bem conhecido a questão da profilaxia, da indicação de profilaxia, há muitos anos, vários estudos, e o Endorse é um deles, mostram que no dia a dia a gente faz muito menos que deveria. O Brasil, na verdade, está na média mundial, que é 50% de adequação. Então, em 50% dos pacientes que deveriam receber, eles recebem. Por outro lado, 50% que deveriam, não recebem. Mas a gente olha nesse gráfico, que é variável, mas temos um caminho muito longo a seguir. A profilaxia da trombomulia venosa, na verdade, ela entra dentro desse grupo de condutas muito simples, que a gente deveria fazer e não faz. Então, que é mais simples que lavar as mãos. Então, assim, isso é uma estimativa global, que em torno de 60% das vezes a gente faz a higienização adequada. E entra outras coisas, de os pacientes, quando dá alta, entenderem a sua prescrição. Como é que a gente prescreve achando que o paciente vai tomar o remédio, mas é totalmente ineficaz se ele toma errado. Então, e assim vai indo, e a profilaxia entra dentro desse quadro, que é uma adequação somente de 50%. Então, quando a gente vai tomar a decisão, é basicamente isso, de fazer ou não fazer a profilaxia farmacológica. Então, o risco de trombomulismo versus o risco do sangramento da profilaxia. E aí, levando em consideração o contexto médico, as comorbidades, as preferências do paciente, a disponibilidade na sua instituição e o custo. O que a gente tem de medidas profiláticas propriamente ditas? Então, a demobulação precoce, medidas físicas, meias elásticas, compressão pneumática e bombas de pés, as medidas farmacológicas, as heparinas, os anticongulantes orais diretos, os antigos antagonistas da vitamina K e os antiplaquetários. Medidas mecânicas invasivas, que é muito raro de se usar, que é usar um filtro de veia cava temporário, um filtro de veia cava em quem não tem trombose ainda. Isso, basicamente, é para politrauma que não pode receber, politrauma muito grave, por exemplo, múltiplas faturas, que não pode receber nenhum tipo de anticoagulante. E aí, em alguns lugares que tem disponível, pode colocar um filtro de veia cava temporária, mas é uma situação de exceção. Quando a gente vai analisar os estudos de eficácia da profilaxia, é importante a gente ter bem em mente quais são os desfechos principais. Os primeiros estudos com profilaxia de trombose venoso, eles focavam muito em evidenciar que reduzia, por exemplo, as tromboses venosas profundas por ecografia. Então, tinha um percentual de ecografia das TVPs assintomáticas e depois reduzia. Mas, na verdade, a gente tem que ver o que tem impacto clínico. Muitas dessas tromboses, tem estudos de história natural de trombose porosopertória, mostram que uma parte delas não vai ter nenhum impacto clínico. Então, é importante, quando a gente lê os estudos, ver se realmente vai haver redução de trombose venoso sintomático. Obviamente, mortalidade é um desfecho fundamental, mas é difícil a gente mostrar esse benefício, embora nas meta-análises isso é muito importante. E, por outro lado, é importante também a gente olhar o risco da profilaxia, que são os sangramentos clinicamente significativos. Ou seja, sangramentos que vão necessitar de algum grau de intervenção. E, por fim, estudos de custo-efetividade que vão aliar tudo isso. Qual é o método profilático ideal? Que ele seja efetivo comparado contra placebo ou contra outro método, que ele seja seguro, que ele tenha boa adesão pelo paciente, mas não só, também pelo enfermeiro e pelo médico, fácil de administrar, sem necessidade de monitorização, e que seja custo-efetivo para que os gestores realmente vejam que é fundamental essas medidas serem implementadas. Não é tão fácil a gente demonstrar que a deambulação precoce reduz a risco, porque, na verdade, é uma situação que todo mundo faz por N motivos e não só por trauma imunismo. Mas aqui é um estudo bem interessante, publicado em 2014, mostrando que, a partir do momento em que foi implementado num programa de mobilização precoce dos pacientes, houve uma redução fundamental, substancial, em relação ao risco de trauma imunismo. Então, é uma forma indireta de mostrar que, sim, que é imobilidade, evitar a imobilidade, e pode evitar também trauma imunismo venoso. Bom, quando a gente vai falar sobre profilaxia farmacológica, hoje em dia a coisa ficou um pouco mais complexa. Antigamente era só heparina, e era isso. Hoje em dia, a gente tem vários anticoagulantes novos que interferem em momentos diferentes das cartas da coagulação. Por exemplo, temos o Rivaroxaban e o Pixaban, que agem direto no fator 10A. Temos o Dabigatran, que agem direto na trombina. E temos já as heparinas, que vão agir no fator 2A-10A, ou a Enoxaparina, as heparinas de baixo peso, que vão agir muito mais no fator 10A do que no 2A. E o antigo Varfarin, que é útil, mas para a profilaxia, ele é muito trabalhoso e, na prática, a gente raramente utiliza. E o Varfarin vai agir, na verdade, em muitos sítios diferentes. E um, também há mais para comentar, que é o Fondaparinux, que é um inibidor indireto do fator 10A, e entra, então, dentro desse mar de anticoagulantes em relação às opções que a gente tem hoje em dia. Então, aqui são os representantes, a heparina não fracionada, a gente normalmente, para o flexílio e o trombolismo, usa a chamada mini-dose. Dose ajustada, que é ajustar para o TTPA no seu limite inferior, que é uma transição, a gente raramente faz, porque não é custo efetivo, é trabalhoso. As de baixo peso, a gente usa a Enoxaparina, na maior parte das situações, que é o que tem mais disponível, na Adroparina da heparina. O Fondaparinux, que é indireto do fator 10A, os cumarínicos, a Varfarim e a Fibro-Cumona, o da Bigatran, o Apixaba e a Revaxaba, e os outros anticoagulantes, que não são heparinoides, a gente não tem disponível no Brasil ainda. Isso é um trabalho seminal dentro da profilaxia do trombolismo. Isso é uma compilação publicada no New England, que demonstrou a redução muito significativa dos episódios de trombolismo venoso em pacientes cirúrgicos, usando heparina mini-dose. E, além de reduzir os episódios de trombolismo, houve redução de mortalidade associada a isso. Então, realmente, é um estudo muito impactante. também, do ponto de vista dos pacientes clínicos, vários estudos demonstraram esse benefício. Os pacientes clínicos, na verdade, os estudos de trombolismo venoso, eles começaram, de profilaxia, começaram com os pacientes cirúrgicos. Incrivelmente, embora a gente tenha muito mais paciente clínico do que cirúrgico, os estudos para paciente clínico são muito mais recentes. Esse aqui é um exemplo de um dos estudos do Artemis, que foi do Fondaparinux versus placebo. E a gente pode achar estranho, mas os primeiros estudos em pacientes clínicos foram contra placebo. E a gente se pergunta se isso é ético ou não. É que, na verdade, não se tinha, realmente, evidência nesse tipo de paciente. Então, se interrompeu precocemente, mas nesse estudo, por exemplo, se mostrou que foi diferente de sobrevida, e teve uma mudança da curva de sobrevida bem precoce, no décimo segundo dia, em relação a usar profilaxia versus não usar. Em relação a esse tema da prevenção do trombolismo, a gente tem várias meta-análises. A Cochrane Library, eles fizeram vários compilados em diversos contextos. Isso aqui, por exemplo, é uma compilação do pentasacarídeo, que é o Fondaparinux, do estudo anterior, que foi incluído, que aqui, dentro dessa meta-análise, corrobora a redução de risco de 76%, mas as custas de um aumento de duas vezes o risco de saneamento. Então, justamente, a gente tem que botar o risco-benefício. É importante quando a gente vai analisar do ponto de vista metodológico, que a gente fala nas meta-análises sempre em risco relativo. Uma coisa é risco relativo, outra coisa é risco absoluto. Eu posso ter um risco relativo de 2% e aumento de 0,5% para 1%, do ponto de vista absoluto. Então, isso no paciente individual, eu tenho que ter essa noção. Porque, às vezes, parece muito do ponto de vista percentual, mas na prática do dia, o dia não é tanto. Então, a gente tem que também interpretar o número do ponto de vista do dia a dia. Aqui, é uma meta-análise dentro do grupo das cirurgias ortopédicas, mostrando a questão da tromboproflexia estendida, além do período pós-operatório inicial, também mostrando que tem uma redução importante dos episódios de trombomobulismo venoso. E aqui, nesse caso, não teve tanto aumento do risco de saneamento. E, por fim, uma outra meta-análise, englobando quase 35 mil pacientes em pacientes clínicos, também corroborando, da mesma forma, que há redução do risco de trombomobulismo venoso, tanto TVP quanto embolia. Assim como a gente tem que olhar o risco do paciente, tem que lembrar de algumas situações que a gente não pode fazer tromoproflexia. Quando a gente coloca aqui contraindicações, contraindicação na medicina sempre é relativa. Depende do benefício que eu vou ter. Então, obviamente, paciente com sangramento ativo, para eu dar um anticoagulante, é complicado. Então, é uma situação que a gente realmente não faz. hipersensibilidade de heparina, por exemplo, trombostopenia, coagulopatia, anestesia epidural ou pulção lombar dentro das 12 horas, um AVC hemorrágico. Mas a gente sabe que alguns grupos usam bem precocemente AVC hemorrágico, proflaxia. Por quê? Porque, embora o risco de saneamento do sangramento seja maior, o risco de trombose no AVC hemorrágico é muito maior que no AVC isquêmico. Então, tem que pesar risco-benefício, pesar ver se o hematoma está estável, o tamanho do hematoma, a localização. Então, realmente, não tem uma contraindicação completamente absoluta. A gente tem que pesar a situação do paciente. Aqui tem as posologias habituais dos fármacos. A heparina não fracionada, que é o fármaco mais utilizado ainda, a dose padrão é 5.000 de 12 em 12. Eventualmente, a gente pode aumentar de 8 em 8 no paciente com maior peso. Existem duas meta-análises da literatura, comparando 5.000 de 12 em 12, de 8 em 8. Uma dizendo que a de 8 em 8 é melhor, a outra dizendo que não faz diferença. Então, na prática, não tem uma recomendação para usar uma ou outra. É mais fácil a gente usar de 12 em 12 e o custo é menor. Hoje em dia, o custo das heparinas de baixo peso, eles reduziram. E, dependendo da instituição, heparina de 8 em 8, não fracionada, acaba sendo mais caro do que usar de baixo peso uma vez ao dia. A dose habitual e a droga mais usada é a enoxaparina, das de baixo peso, 40 miligramas subcutânea a cada 12 horas. O fundo aparinux, 2,5. O da bigatran, normalmente 250, exceto que no primeiro dia a gente usa 110. Rivaroxaba, 10 miligramas. E a pixabã, 2,5 a cada 12 horas. Com vantagens e desvantagens em relação a cada um deles. Tem algumas situações especiais que, na prática clínica, não é tão fácil quanto parece. A gente tem vários contextos que acontecem com alguma frequência. Então, por exemplo, pacientes obesos. E esses contextos, em geral, eles são excluídos dos ensaios clínicos. Por quê? Porque realmente vão dificultar todo... Quem participa de estudo clínico sabe da dificuldade que é para recrutar paciente, para seguir paciente. Então, esses pacientes que vão dar trabalho, muito trabalho, têm a tendência de eles serem menos incluídos. Isso é realidade em tudo que é ensaio clínico. É um viés inerente à pesquisa. Então, no paciente obeso, e todas as situações, a maior parte dela tem menos evidência, a gente recomenda aumentar a dose relacionada ao IMC. Por exemplo, na noxaparina, que a gente habitualmente usa 40 miligramas uma vez ao dia. Se o IMC for entre 40 e 50, usa 60 uma vez. Acima de 50, 40 miligramas duas vezes ao dia. É um exemplo de um dos protocolos que se usa em cirurgia bariátrica. Nesses pacientes que têm condições especiais, o ideal seria ajustar... Para ele de baixo peso, a gente normalmente não monitoriza. Mas, nesses casos, a gente não tem certeza da biodisponibilidade e da distribuição. O ideal seria dosar o antifator de azar. O problema é que ele é muito pouco disponível no nosso meio. Os novos anticoagulantes em relação ao obeso foram muito pouco estudados, mas a tendência dos pacientes que foram incluídos é não ter diferença entre o obeso e o não obeso. Baixo peso, muitos estudos excluem pacientes com menor de 50 quilos. Então, a gente deve ou reduzir a dose ou tentar não utilizar. Nesses pacientes, a heparina ainda parece ser o mais seguro. E gestantes, na maior parte dos casos, é feito com profilaxia com heparina. Hoje em dia, classicamente, é a enoxaparina, que parece ser mais eficaz no grupo de gestante. Mas, em gestante, também o ideal é medir o fator de azar. Porque elas têm um volume de distribuição diferente do paciente. Na prática, a gente tem muita dificuldade. Na gestante, quando é para usar a profilaxia durante toda a gestação, você até tem um pouco mais de tempo. Porque os lugares que podem fazer antifator de azar, às vezes demoram um pouco, mas você consegue ajeitar. Mas, na prática, do dia a dia, dentro do hospital, já é mais complicado. Os outros anticoagulantes, na gestação, são contraindicados. Uma outra situação, também bem comum, é a essência renal. Isso vai depender do fármaco que a gente está falando. Nessa situação, a droga mais usada é a heparina não fracionada mini-dose. Nos outros, a gente, em geral, tende a reduzir a dose abaixo de 30 ml por minuto de depuração da creatinina. Ou, a maior parte das drogas também são contraindicadas, paciente em diálise ou com DCM a menor que 10 ml por minuto. Nos portadores de insuficiência hepática, nós temos uma grande dificuldade. Porque o fato do paciente estar com fatores de coagulação alterados, por exemplo, INR elevado, isso não quer dizer necessariamente que ele esteja anticoagulado. Então, os fatores, os exames que a gente usa para medir provas de risco de coagulação e anticoagulação, no hepatomata, eles não são confiáveis. Então, basicamente, a gente tem esse problema no paciente com insuficiência hepática avançada, Child C, por exemplo. Onde, realmente, é comum o paciente ter o INR prolongado, plaquetas reduzidas, mas isso não necessariamente quer dizer que ele está protegido do troboembolismo. E, no final das contas, a gente acaba tendo que individualizar. Nos pacientes idosos ou frágeis, o que a gente tem visto é que os novos anticoagulantes, eles têm o menor risco de sangramento, então tendem a ser um pouco mais indicados nesse grupo de pacientes. A nossa grande preocupação em relação aos novos anticoagulantes era a questão que eles não tinham reversores. E o que a gente podia fazer, na verdade, é esperar passar a meia-vida, que é uma meia-vida curta, mas se o paciente tivesse a grande, pode ser um problema. Mas agora estão sendo liberados, no mercado internacional, e já estão vindo para o Brasil, os reversores dos novos anticoagulantes, o que vai nos deixar mais tranquilos para usar com mais frequência esses anticoagulantes também para a tromboproflexia. E outras duas situações especiais que são bem importantes. Uma é a questão da analgesia peridural. A gente sabe que a colocação ou a retirada de cateter peridural pode induzir a hematoma espinhal, e desses, quando acontece hematoma, 50% podem deixar dano irreversível nos pacientes. Então, a gente, em geral, deve retirar ou colocar o cateter pelo menos 12 horas em relação à punção. E, por fim, a profilaxia pós-alta, a duração que a gente tem recomendação de prolongar, e isso tem estudos mostrando, comparando duração curta versus duração longa. Então, mesmo o paciente tendo alta, ele deve manter, por exemplo, na cirurgia de parte de joelho, entre 12 e 28 dias de profilaxia do tempo total. Ele ficou baixado 5 dias, mas ele deve ir para casa usando alguma profilaxia. E aí tem vários esquemas com os novos anticoagulantes, com a enoxaparina. Cirurgia de joelho e quadril, 25 a 35 dias. Cirurgia abdominal por neoplasia, que é uma situação frequentemente esquecida. Eu já tive vários casos de pacientes que tiveram alta e acabaram voltando por embolia, por cirurgias abdominais, por câncer de cólon, de pâncreas. Então, há recomendação de manter até 28 dias. E nos pacientes clínicos também existem alguns estudos, o Medenox é o mais claro, é o mais clássico, mostrando que a gente também, no paciente frágil, que tem muitas comorbidades, ele tem benefício em prolongar a profilaxia para o domicílio depois da alta hospitalar. Porque a gente pensa, o paciente está no hospital e no dia seguinte ele vai para a sua casa, ele não mudou aquele contexto. Não é pelo fato de ele sair do hospital que o risco de tromemoblismo vai diminuir subitamente. Então, a gente tem que, em alguns casos, em particular, pacientes que tenham muito risco, considerar também o paciente usar medidas de tromoproflexia em casa. Uma situação que eu gostaria de destacar, que é muito esquecida, e se a gente levar em consideração que a maior parte dos hospitais usa algum tipo de heparina para tromoproflexia, seja não fracionada, seja de baixo peso, é a tromostopenia por heparina. Ela tem, basicamente, dois tipos. O tipo 1 é a mais comum, em geral, ela é relativamente benigna, e ela não tem riscos maiores, e a gente, na verdade, nunca vai ter uma placatopenia tão grave. E, basicamente, a gente vai observar. O grande problema é a tromostopenia, dizendo por heparina, autoimune, que é a tipo 2. Ela é bem menos frequente, ela vai de 1% a 3%. Classicamente, ela ocorre a queda de plaquetas entre o quinto e o décimo dia do início, mas ela pode ser mais precoce, pode ser no primeiro dia, se o paciente já usou em internações prévias. Usualmente, as plaquetas caem, mas nunca abaixo de 20 mil. A gente mede os anticorpos, pode medir para fazer o diagnóstico, e é um fenômeno autoimune. Por mais que a plaquetopenia possa ser grave, raramente os pacientes sangram. Por mais que esteja plaquetopênico, o risco é trombose. Pode chegar a 80% e trombose, tanto venosa quanto arteriais. Pode ter AVC isquêmico, infarto, trombose venosa profunda, embolia pulmonar. E o óbito está descrito em até 30%, dependendo da gravidade. Então, é uma situação muito dramática. Quem já teve paciente com trombose ou heparina, nunca esquece. O manejo, basicamente, é suspender a heparina e iniciar algum outro tipo de anticoagulante preventivo. E aí está uma questão importante. Então, o paciente está plaquetopênico e a tendência das pessoas é não iniciar nada. Mas, na verdade, esse paciente, embora tenha sido plaquetopênico, o risco de trombose dele é altíssimo. E o risco de trombose persiste até 30 dias das plaquetas terem voltado ao normal. Porque os anticorpos ainda estão funcionantes. Então, o paciente deve usar algum anticorpo, algum anticoagulante alternativo, que não pode ser heparina, não adianta trocar de não fracionada para a enoxia, porque elas têm reação cruzada. Então, tem que ser um outro tipo de anticoagulante. E, quanto a isso, merece uma palestra em separado. A gente tem umas situações onde o risco de trombose perneia por heparina é maior. A gente sabe que a não fracionada é maior do que a de baixo peso. Quanto mais tempo usar, maior é o risco. Pacientes cirúrgicos têm mais risco que os clínicos, que têm mais risco que o gestante. E mulher têm mais do que homem. Basicamente, o diagnóstico é feito... A gente sempre faz o hit score, que são os 4Ts de score clínico, que é a contagem plaquetária, o tempo de início da redução, a presença de trombose e a probabilidade de ter outra causa de trombosipenia. E a gente dá scores para cada um deles. E daí estima a probabilidade de em baixo, intermediário ou alto. E, quando a gente tem disponível, o ideal sempre é fazer a dosagem de anticorpos, o mais comum de fator pacletário 4, mas que, infelizmente, tem pouca disponibilidade no nosso meio. Mas uma coisa importante da gente discutir, embora realmente os custos sejam elevados, muitas vezes a gente vê um diagnóstico, assim, muito... Como eu diria... Muito pouco acurado disso. E, uma vez que a gente diga para o paciente que ele tem trombosipenia por heparina autoimune, a gente vai estar condenando ele a nunca mais usar. E, imagine a complexidade de fazer uma cirurgia cardíaca sem heparina, por exemplo. Então, a gente tem que tentar, dentro das nossas instituições, que a gente tenha disponível, pelo menos num grupo de pacientes, assim, bem específico, poder dosar esses anticorpos. Porque, realmente, isso muda muito a conduta. E é muito difícil manejar um paciente, porque aqui no Brasil a gente não tem os outros anticoagulantes alternativos. endovenosa, argatobran, por exemplo, que é o que a gente usaria numa cirurgia cardíaca. Então, realmente, não dá para simplesmente levantar e colocar aqui... Levantar o aspecto diagnóstico e colocar aqui que seja o diagnóstico correto. E aí, dentro desse contexto, a gente faz pouco diagnóstico. Se a gente... Quando a gente faz levantamentos, já fizemos, assim, em outros hospitais que eu trabalho, as pessoas pedem muito, com pouca contagem plaquetária, para ver se, realmente, as plaquetas estão caindo ou não, mesmo com dose profilática recomendada. Não é só... As pessoas lembram na dose terapêutica. Tem o problema de ter pouca... A gente fazer pouco diagnóstico, porque tem... Não é pouco disponível... É pouco disponível os anticorpos. Também não tem anticoragulante alternativo. Mas, de toda forma, a recomendação internacional é rastrear sempre aqueles pacientes que têm um risco estimado acima de 1%, dosando contagem plaquetária a cada 2 a 3 dias, no intervalo de mais risco entre 4 e 14 dias, mesmo com dose profilática. Nos outros, não tem uma recomendação formal para fazer. A gente migrando para as medidas, então, mecânicas. Isso aqui é um estudo clássico do New England, publicado em 1952, sobre as meias de compressão. Mostrando, então, o mecanismo pelos quais as meias de compressão funcionam e mostrando que tinha redução, por exemplo, nesse estudo, 4 pacientes faleceram no grupo controle por embolia fatal versus nenhum no grupo que usou as meias. Então, mostrando, assim, inicialmente, que as meias também tinham o seu papel. Aqui é só a forma de como é que funcionam as meias. Era uma compressão, então, graduada. Começa pressionando mais no tornozelo e o grau de compressão vai diminuindo, justamente para o sangue fluir. As meias recomendadas são aquelas abaixo do joelho. É importante explicar para a paciente a técnica correta de colocar, então, antes de levantar da cama. E tenha pressões adequadas. Em geral, 15, 25, 15, 23, dependendo da marca. Mas essa é a pressão adequada no tornozelo. Lembrar que, em geral, isso equivale às médias compressões. Baixa compressão é menos. Alta compressão, normalmente, é para síndrome pós-filebítica. E tem um desconforto um pouco maior no paciente. Então, a gente normalmente usa a de compressão graduada de média compressão. Isso aqui é uma meta-análise da Cochrane, mostrando, então, a eficácia das meias de compressão. E que, normalmente, o uso mais comum dela são em pacientes com cirurgia geral ou cirurgia ortopédica. A gente tem um outro dispositivo, que é a compressão pneumática intermitente. A compressão pneumática é um mecanismo bem interessante. Ela vai, então, inflando sequencialmente da panturrilha para a coxa, fazendo com que o sangue, então, flua. Os estudos mostram que, além dessa parte mecânica, essas compressões pneumáticas, elas facilitam a fibrinólise também. Então, impedem a formação de coágulos. A gente tem um dispositivo, que é uma adaptação dessa compressão pneumática clássica, que são as bombas de pés. Que também mostram eficácia, mas uma eficácia menor do que essas compressões pneumáticas intermitentes clássicas como essa. Aqui é uma meta-análise da Cochrane, mostrando, então, o grande benefício, uma redução de 84% no risco de tromembolismo venoso daqueles pacientes que usaram, então, compressão pneumática intermitente associado à profilaxia farmacológica também. Que é uma outra coisa. A gente pode, além de usar como alternativa a profilaxia farmacológica, a gente pode usar combinados dois métodos. Mas é importante lembrar, assim como a profilaxia farmacológica tem contraindicações, a profilaxia mecânica também. Então, pacientes com uma perfusão muito reduzida, a gente tem que levar em consideração que esses dispositivos vão apertar a pele. Então, paciente em choque com alta dose de noradrenalina, por exemplo, eu boto ter isquemia do membro. Ou paciente com essência arterial periférica grave, conhecida, ou tem úlcera, uma lesão de pele, no lugar onde vai ser colocado o dispositivo. Ou tem muito edema, que a gente não consegue colocar os dispositivos. Então, a gente tem que levar em consideração esses aspectos também. Por fim, então, qual é o método? Como é que a gente vai escolher os métodos? Entre as várias medicações, entre esses dispositivos, óbvio, a debulação precoce é sempre, para todo paciente que puder. E em relação aos outros, a gente vai olhar a evidência, em relação à eficácia, segurança, o contexto clínico do paciente, pela doença principal dele e pelas comorbidades, as contraindicações, a facilidade da aplicação, a disponibilidade e o custo. Bom, então a gente já revisou a doença, como é que a gente tratifica o risco e quais as medidas a gente tem. E agora a gente consegue ver que a gente tem uma evidência forte para tudo isso, para saber qual paciente tem mais risco e qual proflexia fazer. Mas nada adianta toda essa evidência se a gente não implementar e fazer isso funcionar, que é o que nós vamos falar na sequência. Isso aqui é uma sentença bem real, que diz que somente a implementação de protocolos não garante a efetividade da medida recomendada, sendo necessárias distintas intervenções com aplicabilidade em cada contexto e cenário. Isso é muito, muito real, que é o que a gente vê. Que é por isso, que é aquele estudo que eu comentei de adequação só de 50% quando deveria todos os pacientes receberem. Existem várias estratégias, uma estratégia muito interessante que foi publicada, essa foi publicada no New England em 2005, que simplesmente são alertas eletrônicos para o médico quando ele entrasse na prescrição, que ele deveria fazer proflexia e letromemolismo. Então, nesse estudo mostrou que houve um aumento importante do número de prescrições, e isso fez com que reduzisse o número de letromemolismos. Então, teve um desfecho clínico mostrando, sim, que simplesmente botar um alerta na prescrição aumentava a efetividade em relação à proflexia farmacológica. E aí a gente se pergunta, por que a gente não faz melhor? E é importante a gente saber por que a gente não faz para tentar, então, justamente fazer estratégias para que isso seja revertido. Bom, obviamente, o não conhecimento de protocolos das estratégias, a gente subestimar o nosso risco do paciente, então a gente acha que ele não tem tanto risco de trombose, ou superestimar o risco de sangramento da proflexia e deixar de fazer por isso. A gente não tem realmente um modelo prático, ideal, muito simples, validado para avaliação de risco, e a gente tem, e isso não é só no trombembolismo, mas em todos os protocolos, essa questão de traduzir as medidas, as diretrizes, nos protocolos que sejam usados na prática clínica. Várias entidades apontam isso, e cada vez tem mais estudos em relação à implementação de protocolos. Isso aqui são dois protocolos muito interessantes, em relação a um da Sociedade de Medicina Hospitalar, liderada pelo doutor Greg Miner, e também a guia para profissionais de saúde de instituições de controle de qualidade, que também faz uma revisão sistemática da literatura bem ampla, e faz recomendações práticas de como a gente medir essas proflexias. Ambos os documentos, eles podem ser baixados gratuitamente na internet, e vale a pena revisá-los em quem tem intenção de fazer, então, o protocolo na sua instituição. Essa é uma meta-análise específica da Cochrane para como implementar a tromboproflexia para pacientes clínicos e cirúrgicos. Então, quando a gente faz estratégias multifacetadas, que a gente chama, não uma intervenção única, a gente consegue aumentar, então, significativamente, o número de adequações de prescrição. O que a gente, quando a gente fala estratégia multifacetada, o que que envolve isso? Material educativo, encontros educacionais para pacientes, processos educacionais e de consenso, intervenção direcionada aos pacientes familiares e também equipe de saúde, auditoria e feedback, isso é muito importante, ver se o que a gente está fazendo realmente funciona. Lembretes, prescrição ou mesmo cartazes, o marketing interno e externo, e usar aspectos relacionados à própria organização e de, digamos, implementação de medidas relacionadas à parte financeira. Isso aqui é um trabalho bem interessante, mostrando que, às vezes, a gente quer o ideal, mas fazendo o básico, a gente já consegue evoluir. Então, isso aqui é da Johns Hopkins, eles até 2005, ou seja, não fazem tanto tempo assim, eles tinham um índice de prescrição muito baixo de proflexia, em torno de 25%. Eles simplesmente, em 2006, eles implementaram uma ficha, um papel, e só com isso, nos pacientes cirúrgicos, eles mais do que triplicaram o índice de proflexia adequado. Depois, eles partiram para uma informatização dessa ficha, e hoje, quando foi publicado, em 2012, ele já estava com índice de proflexia no paciente clínico, por exemplo, de quase 90%. E hoje é muito melhor, os dados dele hoje é mais de 95% de adequação. A gente teve a oportunidade de estar fazendo o nosso programa de proflexia lá no Hospital Mães de Vento. A nossa primeira fase foi, então, implementar aquele alerta e fazer algumas outras intervenções. A gente tem uma plataforma de protocolos online que o médico pode acessar em qualquer momento o nosso protocolo de proflexia. Alertas, também, divulgação para o corpo clínico por e-mail e o alerta na prescrição, como eu falei. A gente viu que, fazendo essas medidas, a gente já conseguiu melhorar a proflexia, principalmente nos pacientes cirúrgicos não ortopédicos. Nos clínicos, o impacto foi menor. Por causa que a gente ainda está muito além do que a gente gostaria, a gente está fazendo uma segunda fase dessa implementação. Ambas são projetos de pós-graduação, ligados à pós-graduação. Então, nessa segunda fase, a gente, durante a prescrição médica eletrônica, aparece na primeira prescrição essa estratificação de risco proposta pelo Dr. Mayner, que simplesmente o médico classifica em risco alto, moderado e baixo. Ele tem ali, digamos, as alternativas do que significado um deles, mas ele simplesmente ele clica qual na categoria, que é uma forma que a gente achou mais fácil do que preencher todos aqueles squares longos que do ponto de vista operacional nos parece que ia ter baixa adesão. Além dessa questão da estratificação de risco, então, a medida que o médico preenche, vai ter as recomendações específicas, em relação a qual medida para o nível de risco e as contraindicações também aquelas medidas. se tem que ser profilaxia farmacológica ou não farmacológica. Outras estratégias que a gente, nessa segunda fase, está fazendo é treinar toda a equipe assistencial, todas as enfermeiras e técnicos e fisioterapeutas, além de uma nova divulgação para o corpo clínico e educar o paciente já na sua entrada no hospital. Então, isso é um exemplo de cartazes que a gente divulga pelo hospital e na intranet. E aqui é um folder que o paciente recebe quando ele interna, dizendo para ele o que é tromboembolismo venoso e para ele ficar alerta e para questionar seu médico em relação a isso. E do que ele pode fazer para prevenir isso. É importante a divulgação, então, o dia 13 de outubro é o dia mundial da trombose. A gente aproveita esses eventos, agora a gente vai fazer o segundo simpósio de tromboproflexia, justamente para mobilizar a comunidade interna do hospital para esse contexto que realmente é muito relevante do ponto de vista de prática clínica. A gente sabe que tem alguns checklists, isso é um estudo, uma situação que cada vez mais tem na prática clínica, de bundles, de fazer a chicagem direta. Mas, esse é um grande estudo onde lá o hospital Mude Vento, a Muteido, Mude Vento, participou. Mostrou que teve benefícios, por exemplo, em retirada de cateta central, em retirada de cateta urinário, mas para a tromoproflexia, o checklist não teve um aumento em relação à profilaxia. A impressão que a gente tem na interpretação é que a profilaxia já tem um grau de adequação razoável, então o checklist não foi adicional à prática diária. A UTI é um ambiente de muito risco, mas é um ambiente que normalmente reúne profissionais que têm mais preocupação em relação a isso, até porque os casos que vão mal de embolia, eles acabam parando na UTI. Então isso chama atenção. Para a implementação, a gente sabe que tem algumas situações. Qual é o time de sucesso? Quem é que tem um time de sucesso? Então tem que ter um líder, seja médico, farmacêutico, enfermeiro, que realmente tenha experiência nessa área. Tem que ter um facilitador, que é alguém relacionado à melhoria da qualidade. Tem que ter a pessoa que faça o processo mesmo, em geral, farmacêuticos e enfermeiros, e reunir também um time multiprofissional, quanto mais amplo, melhor. Justamente para que essas várias áreas, e na verdade, quase todo mundo tenha contato direto ou indireto com a questão do tromboembolismo venoso. É importante a gente medir se a gente está fazendo a coisa certa. Então a gente vai ter medidas de desfecho, que é a taxa de adequação, medidas do processo, se está sendo prescrito, e um equilíbrio entre os dois, que é a taxa de satisfação pelo médico de todo o processo. as instituições de controle de qualidade, elas têm alguns indicadores que a gente deve, pode e deve usar. Então o percentual de avaliação de risco dos pacientes nas primeiras 24 horas, o percentual de pacientes que deambulam precocemente, o percentual de tromboemoflexia adequada nas primeiras 24 horas, o percentual de complicações da proflexia, o percentual dos pacientes cirúrgicos que recebem a proflexia ou 12 horas antes ou 24 horas depois, e o percentual de reinternações por tromboembolismo venoso após uma internação hospitalar. Então, óbvio, é difícil a gente ter no nosso dia a dia todos esses indicadores, mas alguns deles realmente são factíveis, principalmente se a gente usa, hoje em dia, os hospitais estão muito informatizados, e tem, por exemplo, aquele último item ali, reinternação até 30 dias para o tromboembolismo. Então, se a gente tiver o CID da reinternação, já vai poder ter indiretamente um indicador. Então, por exemplo, proflaxia, o número de prescrições de heparina em dose proflática, tem os indicadores ideais e os possíveis. A gente tem que ir em direção ideal, mas tendo sempre alguma forma de tentar ver se a prática clínica está sendo adequada. Para finalizar, eu gostaria de deixar umas mensagens. Então, o tromboembolismo venoso é uma doença frequente e uma causa prevenível de óbito. Todo paciente hospitalizado deve ter uma avaliação de risco para o tromboembolismo e o risco nessa população na ausência de proflaxia do paciente internado é muito alto. O perfil dos pacientes internados é extremamente heterogêneo, sobretudo nos clínicos, e scores de risco eles facilitam, embora não sejam absolutos, mas eles facilitam essa estimativa para o médico saber se o paciente dele é de mais risco ou não. A profilaxia tem uma eficácia bem estabelecida, mas, infelizmente, por N motivos comentados, ela é subutilizada na prática diária. E as estratégias multifacetadas para a implementação de protocolos elas são eficazes, então, levando em consideração que não seja aplicada somente uma medida, mas um conjunto de medidas, só que esse conjunto de medidas tem que ser adequado à cultura da instituição. Ele deve ser feito, mas tem que ser adequado à cultura da instituição. Obrigado pela atenção. Obrigada, doutor Marcelo Basso Gazana, pela excelente palestra. Vamos passar às perguntas agora. Já temos algumas aqui. Nós sabemos que as medidas de profilaxia, elas também incluem riscos que precisam ser gerenciados. A grande atenção para a equipe fica em relação ao sangramento, que é mais nítido. mas no caso, por exemplo, da uso de bomba de comparação pneumática, as equipes precisam ficar atentas ao risco de isquemia, de lesão por pressão. Poderia comentar sobre o assunto? Com certeza. Como qualquer método, sempre tem a questão da eficácia e dos riscos. Eu comentei brevemente a questão das contraindicações e, na verdade, os riscos estão muito ligados a isso, que é realmente o risco de isquemia, de fazer úlcera, de pressão ou de isquemia de membro. E uma outra coisa também que eu não tinha comentado e aproveito para complementar, é o risco de transmissão de infecção entre pacientes por, porque muitas vezes as perneiras da compressão pneumática são feitas à desinfecção. Então, há algum risco, se essa desinfecção não é adequada, de quando você passa de um paciente para outro, poder transmitir a infecção. e isso, normalmente, as bombas de compressão são usadas em ambientes de UTI, onde a prevalência de colonizar por germe multirrestante é bem alta. Então, a gente tem que ter também, não é isento de risco as compressões mecânicas. Queria falar de uma outra população, que é a população dos pacientes menores de 18 anos, especialmente quando esses pacientes têm fatores de risco para troma embolismo, como a obesidade ou as adolescentes se usa de anticoncepcional oral? Bom, o estudo de troma embolismo venoso em pacientes, em crianças, ele tem muito menos dados na literatura. Mas o que tem se visto e tem se alertado cada vez mais é a questão do aumento da incidência realmente da troma embolismo venoso, porque os pacientes são mais graves, estão muito mais invadidos, têm doenças, neoplasias, trombofilias. Então, também há preocupação em relação à profilaxia. Não tem scores tão bem documentados quanto adultos, mas com certeza os pacientes também precisam ser avaliados o seu risco. Então, por exemplo, uma criança que está internada por leucemia, que tem catéter central, é uma criança que possivelmente vai ser necessário algum grau de profilaxia. Então, realmente, é importante, embora seja bem mais difícil, é importante a gente reconhecer que é uma população também de risco, proporcional à complexidade da situação. O que você comentasse em relação também a meninas que usam anticoncepcional, por exemplo, uma situação que na prática clínica a gente vê, por exemplo, meninas que vão fazer alguma cirurgia plástica. Isso é um alerta, já que vale. E fazem cirurgia plástica e não suspendem anticoncepcional. Então, foi nenhuma nem duas que eu vi fazendo embolia, porque soma a profilaxia, o risco do anticoagulante com a cirurgia. Então, se for suspendendo, adianta suspender de anterior. Tem que suspender algumas semanas antes. E isso nessa população que é quase adulta não é tão infrequente. Então, é uma coisa a ser alertada também. É sobre pacientes que fazem uso de algum anticoagulante, às vezes por uma condição clínica, e internam, por exemplo, para realizar uma cirurgia, em que é necessário alguma transição, alguma troca de droga. Você pode comentar, por favor? Bom, o paciente que faz uso de anticoagulante em dose terapêutica, ele é excluído dos protocolos de profilaxia, porque ele já está com uma dose até acima da profilaxia. Nós podemos ter duas situações. O paciente que interna, então, e ele pode ficar um tempo sem a dose terapêutica, dependendo da sua doença, porque o risco de recorrência dele não é tão alto, aí ele deve seguir os protocolos, então, habituais que a gente usa na instituição. E tem aqueles pacientes que não podem suspender, por exemplo, paciente com prótese cardíaca metálica. Ele não pode subir o anticoagulante. Nesse caso, ele vai ter que fazer uma transição, a gente pode fazer a transição normalmente com heparina, que a gente faz, ou de baixo peso ou não fracionada, que a gente suspende umas horas antes. Então, nesse paciente, a gente vai ter que fazer, então, essa ponte, que a gente chama, principalmente se for um procedimento que tem alto risco de sangramento. Procedimentos de baixo risco de sangramento, hoje em dia, cada vez mais tem evidência que a gente não precisa suspender a anticoagulação. E, eventualmente, até o fazer ponte aumenta o risco de sangramento em relação a não suspender, porque provavelmente a gente usa picos de anticoagulação. Isso tem alguns estudos com marca passo, por exemplo, mostrando isso, comparando ponte versus não suspensão. Então, é também um contexto muito importante, porque ela é muito frequente, e é muito importante de ser analisado o caso do paciente. Você tem algum posicionamento sobre a adoção dos novos anticoagulantes para pacientes clínicos ou cirúrgicos? Os principais estudos com novos anticoagulantes são com pacientes ortopédicos. Os pacientes em outros contextos estão tendo estudados. A vantagem dos novos anticoagulantes é que eles têm um risco de sangramento menor, e alguns estudos talvez um pouco mais de eficácia. o medo que a gente tinha é a questão realmente da reversão, porque é um paciente em um pós-operatório que pode sangrar, então se há necessidade de uma reintervenção, isso pode ser um pouco complicador, mas normalmente é uma dose menor. E agora, com a chegada dos anticos, eu acho que o uso dos novos anticoagulantes vai aumentar bastante, porque um receio que se tinha realmente era essa questão da necessidade de um outro procedimento. Os novos anticoagulantes são todos comprimidos, então isso é uma vantagem em relação às reparinas, então de aplicabilidade, tem pacientes que não têm dificuldade em fazer a ingestão subcutânea, então é simplesmente tomar um comprimido, isso também é bem mais cômodo. Você conhece, saberia dizer, qual é a realidade atual da disponibilidade de compressores pneumáticos nos hospitais brasileiros? Não, não tenho ideia, nos hospitais dois que eu trabalho, felizmente a gente tem, no evento e no clínicas, mas o custo não é um custo baixo em relação à compressão pneumática. Então, é um método que é importante, um paciente, por exemplo, um estoque que faz neurocirurgia, é importante ter compressão pneumática, tem compressões pneumáticas de marcas internacionais, mas tem também compressores nacionais. A questão, muitas vezes, é realmente das perneiras mesmo, em relação à sua reutilização, desinfecção, o custo das perneiras é um custo que não é um custo tão baixo, mas eu realmente não saberia te dizer o quão disponível é. A gente no mercado tem para comprar, não é difícil, essas lojas de produto médico hospitalar, elas têm disponível, mas o custo é um custo que não é tão baixo. Sobre unidades de cuidados crônicos e lares de idosos, eles devem implementar protocolos de profilaxia de estomambulismo venoso? Isso é uma situação bem interessante. Uma coisa que sempre se discute é o paciente, por exemplo, que teve um AVC e ficou com sequela, ficou hemiplédio. Esse paciente tem que receber profilaxia para o resto da vida. O que os estudos mostram é que depois de passar a fase aguda, esse risco realmente não é tão alto. a gente tem menos estudos relacionados em clínicas de reabilitação, por exemplo, ou de asilos. O que a gente normalmente, óbvio, tem que ter cuidados, acho que a principal delas é fazer mobilização precoce, acho que sem dúvida, isso independe do lugar onde está, isso é uma forma importante, mas tem que olhar o contexto do paciente, então são as doenças clínicas que ele tem e a situação, normalmente são momentos, o risco aumenta bastante no momento de agudização. Por exemplo, um paciente que está entrenado em uma clínica que faz um quadro pneumônico, esse é o paciente que começa a ter um risco. Mas não tem uma recomendação, assim, estudos de que tenha que se fazer profilaxia farmacológica de rotina nesse paciente, tem que ser visto caso a caso. E hospitais especializados que podem não ter profissionais com conhecimento técnico suficiente para desenvolver o próprio protocolo de prevenção do trombolismo venoso, considerando todos os benefícios e os riscos envolvidos. A adoção de um padrão validado como o da SCP ou de estratégias como o uso do aplicativo que a própria Fiocruz disponibilizou pelo Proqualis, isso deve ser suficiente ou esses hospitais devem buscar uma consultoria específica na área? Como a gente conversou durante a apresentação, a gente tem uma evidência na literatura bem forte de vários aspectos, mas a questão é isso ser aplicável. Os hospitais têm culturas diferentes e, embora em um lugar seja 100% eficaz, no outro pode não ser nada. Porque depende da cultura dos médicos, se é um corpo clínico aberto, não é aberto, se é um hospital acadêmico, não é acadêmico. Se tem enfermeiras dedicadas, por exemplo, a esse programa especificamente ou não tem. Então, eu acho, embora tenha literatura, mas é importante pessoas que trabalham na área, principalmente para não cometer erros que a gente comete no sentido de implementação. É importante a gente começar certo e recorrer a pessoas que já implementaram isso em outros lugares e já passaram por dificuldades, porque a gente sabe a chance da efetividade aumentar com pessoas que estão ligadas às áreas é bem maior. e não tem menor dúvida, como a gente comentou anteriormente, a ultrombolismo venoso é um indicador de qualidade da assistência, porque é uma situação muito prevenível e hoje em dia, como a gente tinha comentado anteriormente também, um paciente desenvolver um quadro de ultrombolismo venoso por não receber a profilaxia adequada é má prática. É uma questão legal até. mas independente disso, não é o problema ser legal ou não, é o paciente morrer de uma coisa que não deveria. Então, não tem dúvida que a gente deve focar nessa questão do tumor e a sugestão de assim como se tem comissões de controle de infecção hospitalar nos hospitais, se crie comissões de prevenção de tumor no venoso que possam aplicar medidas, ver se essas medidas estão sendo eficazes, ver a incidência, ou seja, se os desfechos clínicos também estão reduzidos. E ela pode, obviamente não, a gente está falando de profilaxia aqui, mas o trombomobulismo venoso, cheja a embolia pulmonar ou trombose zonase profunda, ele é uma situação bem frequente nos hospitais. Porque as profilaxias são ótimas, mas elas não são perfeitas. Então, a gente também tem que focar no próprio atendimento do paciente que acaba desenvolvendo a embolia também. Então, essas comissões, elas podem ser amplas no sentido de manejo hospitalar do trombomobulismo venoso, focadas muito na profilaxia, que é o ideal, como sempre, fazer profilaxia primária, mas também atender aqueles pacientes que acabaram, por um e outro motivo, desenvolvendo situações que podem levar ao hábito do paciente. Uma pergunta que chegou aqui tem uma correlação até com essa estratégia da comissão, mas talvez a gente possa elaborar mais. como articular as diferentes especialidades interessadas na prevenção do trombomobulismo venoso para a implementação de um protocolo, considerando a fragmentação entre as especialidades, entre as profissões? Acho que uma coisa muito importante de qualquer protocolo é a gente envolver as pessoas que vão utilizá-lo. Tu impor um protocolo, que é mais um papel para preencher, e a pessoa não se convencer que aquilo lá é importante para o seu paciente, não vai funcionar. Então, assim, a pessoa envolvida pedir sugestões, a pessoa acaba lendo de alguma forma sobre o tema, acho que isso é fundamental. Protocolo imposto, tu pode colocar do ponto de vista da informatização, mas muitas vezes o que o médico informa se ele não está engajado são informações não confiáveis. Então, tem que envolver as pessoas. E uma estratégia que a gente fez nos hospitais que eu trabalho, quando a gente fez os protocolos de profilaxia, atualizou, a gente passava, dá trabalho, a gente passava em cada reunião de serviço, então, eu fui na urologia, na proctologia, no cirurgia geral, na UTI, apresentar o protocolo antes de liberá-lo. Para ouvir, assim, cinco, dez minutos. Não, esse é o protocolo, essa é a sugestão, vocês querem alguma coisa, eu quero outra. E isso realmente aumenta a adesão, porque a pessoa se sente envolvida, se sente importante naquele tema, não simplesmente impor que vai ser assim ou não, principalmente na área cirúrgica, que eles têm medo em relação à profilaxia. Então, diz, olha, é assim, é assim, olha, se vocês tiverem algum problema, por favor, nos informem das dificuldades, se dê algum efeito colateral ou não. Os hospitais, hoje em dia, cada vez mais têm farmacovigilância, e é importante a farmacovigilância também nessa questão da profilaxia, para ver se as coisas estão sendo adequadas, porque uma coisa tem o protocolo, outra coisa é o protocolo estar sendo adequadamente, não está sendo usado em pacientes que não deveria. Tem os dois lados, tem o não usar em quem precisa, mas também usar em quem não precisa, porque não é no óculos de risco, tem que sempre ver a relação custo-benefício. Eu te pedi para comentar um pouco sobre orientações ao paciente, treinamento para o uso de medicação, especialmente injetáveis, nos casos em que é necessário manter a profilaxia após a alta, e te pedir para reforçar a questão do período mínimo de duração da profilaxia. Bom, a questão da educação do paciente é fundamental, em geral, essa educação é feita por farmacêuticos e as enfermeiras de como aplicar os horários, anticoagulantes têm a questão toda dos riscos inerentes de usar medicamentos concomitantes que aumentam o risco de sangramento, alguns tipos de anticoagulantes têm interação com a alimentação, então o paciente tem que sair educado em relação a isso. Em relação ao tempo de duração da profilaxia, os estudos normalmente com profilaxia vão de 10 a 14 dias, mas os pacientes ficam internados às vezes, embora a gente gostaria de sempre reduzir o número de internação, mas tem os pacientes que ficam mais tempo, eles não foram especialmente estudados, mas o paciente durante a internação em geral, ele mantém a situação de risco. Em geral, ele é um risco alto e dificilmente ele reduz o risco, normalmente ele é baixo e aumenta o risco de internação. Então a gente mantém a profilaxia durante a internação. Tem situações específicas que eu comentei anteriormente, por exemplo, cirurgia do joelho ou quadril, cirurgia abdominal por câncer, são situações onde o paciente normalmente fica um tempo não muito longo e aí a gente tem estudos mostrando que fazer profilaxia por mais tempo versus só durante a hospitalização reduz o risco de tromboembolismo nesse período, que é uma situação cada vez mais comum, esse retorno do paciente por emolia. Ele estava internado, vai e volta por emolia, que é um dos critérios de qualidade recomendados, a taxa de reinternação em 30 dias por tromboembolismo venoso. Então os tempos, mais ou menos, normalmente quadril é até 35 dias, joelho até 28 dias, cirurgia abdominal por câncer até 28 dias. Dependendo do fármaco, pode ser um pouco mais curto. Os novos anticoagulantes tu pode ir até 12 dias e não ir mais tão longo. Mas isso tem que adaptar a fármaco a fármaco que a gente for utilizar. Mas um paciente com risco intermediário, por exemplo, que tem uma intervenção cirúrgica, que fique 3 dias internado, ele deve completar os 10 dias no domicílio? Na verdade, sim. Se ele tem uma cirurgia, por exemplo, uma colistectomia, não. O paciente vai deambular. Agora, se é um paciente que fez, por exemplo, uma colistectomia, ficou 5 dias internado, e tem um histórico de já ter tido um tromboembolismo no passado ou tem uma essência cardíaca junto, sim, ele deveria fazer o tempo mínimo recomendado nos estudos, de 7 a 10 dias. Embora, na prática clínica, a gente veja isso muito pouco. Isso, em parte, entra em questão de custo. Tem a questão do custo das heparinas, que não é tão baixo, mas agora, com os novos anticoagulantes que têm um custo comparado à enox, saparina, por exemplo, um pouco menor, talvez aumente essa indicação. Mas é uma sensação que a gente vê dia a dia muito subutilizada. Acabo vendo indiretamente que os pacientes acabam baixando para a pneumologia, para a cardiologia, por embolia, depois de uma alta para uma cirurgia. Porque fica aquela ideia mesmo, que o paciente teve alta, o risco sumiu. E não é assim. Como tem sido a divulgação da prevenção do tromboembolismo venoso junto aos profissionais? Não sei se a pergunta foi da atenção primária. Eu acho que a divulgação é muito aquém do que se deveria. A atenção primária, na verdade, o risco na população fora do hospital é um risco menor. Então, acho que chega pouco a eles essa informação, até porque eles têm uma gama longa de outros contextos de maior prioridade. Então, realmente, na atenção primária, a saúde, fora do ambiente hospitalar, tem divulgação bem menor. E eu acho que daí é a questão do que é prioridade. Eu acho que, óbvio, que é importante esse conhecimento, mas nós estamos muito aquém de um atendimento adequado no hospital. Nós temos que focar onde o benefício é maior. A gente não consegue fazer... Óbvio que a gente gostaria de fazer uma saúde 100% boa em tudo que é lugar. Mas a gente tem que fazer onde a gente está pior e a gente tem maior chance de ser eficaz. Então, embora é um conhecimento importante para a população como um todo, mas o benefício nessa intervenção é bem menor do que se a gente otimizar as medidas no hospital. Como você vê na nossa realidade brasileira, a possibilidade de oferecer um score de risco para o próprio paciente? A própria estratégia do Caprine, ele coloca isso no site dele. Que o próprio paciente avalie o seu risco a partir daquelas informações como isso ser uma coisa que talvez gere uma demanda para a equipe. Eu acho perfeito. isso a gente discutiu bastante ali no Moinhos também. A gente tem que ver quem está próximo do paciente. Ou é o paciente, ou é a família, ou o técnico de enfermagem. A gente está treinando todos os técnicos porque é o técnico que vai todo dia no leito várias vezes. Então, ele vê uma perna do paciente que está demaciada. O paciente começou a dor na perna. Ah, dor na perna não é nada. Não, dor na perna pode ser uma trombose. Então, quem mais próximo está ao paciente para alertar isso? A questão de preencher, por exemplo, o score de risco vai depender muito do nível cultural dos pacientes. Acho que na realidade brasileira não seria uma coisa factível porque o score de caprini, por exemplo, às vezes é meio complicado até para os profissionais de saúde. Então, perguntas, ah, o senhor tem trombofilia? A gente agora, nesses nossos levantamentos que a gente fez ali que eu mostrei dos estudos, o paciente era entrevistado. A gente entrevistava todo o paciente, um por um, 400 pacientes. E a gente tinha que explicar o que era. As perguntas, porque dentro daquele levantamento a gente fez uma longa entrevista que incluiu todos os scores, caprini, pada e outras medidas. E os pacientes não entendiam. E pacientes no hospital privado. Então, eu acho que é pouco eficaz. Eu acho que é muito mais educar os pacientes para eles questionarem o médico, ficarem alertas em relação à doença, questionarem por que ele não está recebendo uma profilaxia, ficarem alertas se surgiu algum sintoma e fazerem medidas profilares que dependem deles, que é sair da cama. Tem que sair da cama e encaminhar. sair da cama e encaminhar que não tem coisa, digamos, uma atitude que pode prevenir o tromembolismo. sobre se você conhece estudos que comparam a adesão da profilaxia adequada para pacientes clínicos e cirúrgicos. Esses dois públicos. se a adesão é diferente. Não, a adesão é diferente. A adesão da profilaxia é profilaxia. Embora a gente reclame, eu sou clínico, a gente reclame dos cirurgiões, eles fazem melhor. Eu tenho que admitir, eles fazem melhor que nós. E entre os cirurgiões, os ortopedistas, que a gente sempre fala mal, mas eles fazem melhor. Mas eu tenho uma teoria. Isso não é no Brasil, é no mundo inteiro. Os ortopedistas têm mais medo, porque quando eles têm um TEP, é um TEP. eles nunca mais esquecem do primeiro. Então, os ortopedistas são mais adequados, depois os cirúrgicos, não ortopédicos, depois os clínicos. Mas a gente vai melhorar. Bom, gostaria de agradecer e saber se gostaria de fazer alguma consideração final. Primeiro, eu queria agradecer essa oportunidade de poder participar desse programa de qualidade. E dentro desse programa, incluir o tromemolismo venoso, que é uma bandeira que a gente já segue há muito tempo, pela importância da frequência da doença, da gravidade, e de ser uma situação que a gente pode prevenir. Que eu acho que entra muito dentro dessa questão da qualidade e da segurança. Eu agradeço muito a possibilidade de poder conversar com vocês. Obrigado. Agradecemos novamente a disponibilidade do Dr. Marcelo Basso Gazana em participar e partilhar a sua experiência sobre a profilaxia na prevenção do tromemolismo venoso e a todos que assistiram este webinar que aqui se encerra. Boa tarde.